Hoje a gente vai conversar sobre dicas pra quem quer manter a elegância ou às vezes até precisa manter a elegância em função de trabalho em dias e épocas e estação, como é o caso do verão, em que a gente tem um sol pra cada cabeça. É desafio? É desafio, mas é completamente possível e eu trago... Eu contei seis dicas, tá? Vai que no meio do vídeo vem mais alguma coisa, mas seis dicas pra te ajudar aí na hora de fazer a composição dos seus looks, tá? Pra dias muito quentes e ainda assim você quer ficar ali na elegância. Vamos lá, vou rodar a vinheta, é o tempo de você se inscrever aqui no canal se você estiver chegando por aqui agora, né? E pra nossa comunidade eu já peço o like que é a nossa troca, tá bom? Vamos lá! Oi gente, tudo bem? Pra quem está chegando por aqui agora, eu sou a Cris Cardoso, não me apresentei pra vocês na abertura do vídeo. Neste canal a gente fala sobre comunicação imagética, seja pro vestir, seja pra beleza e aí a gente engloba também as tendências, o que está rolando por aí, bastante resenha de produtos, tá? E de vez em quando vem um apoio do Ponto de Performance, que é a minha plataforma de cursos pra quem empreende, principalmente de forma individual e eu acabo trazendo algumas pautas do canal do Ponto de Performance pra cá também. Então se você é empreendedor, aproveita e já se inscreve no canal do Pop, os links estão aqui embaixo no box. Vamos conversar de elegância no verão. Já temos material aqui no canal falando a diferença entre ser elegante e estar vestido de forma elegante, tá bom? Então eu vou pular essa parte. Quem não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui em cima no card e também no box pra vocês, porque sim, existe uma diferença. Vale dizer também que essa história do lá, como eu fico mais elegante, é muito relativo, porque a elegância está em todos os estilos. Eu sei que a galera que é mais tradicional na consultoria de imagem vai dizer, imagina, o estilo elegante tem características muito definidas. Sim, mas se você é básica, por exemplo, você nunca estará elegante porque você é básica, entende o que eu quero dizer? Porque a gente consegue levar a nossa elegância pra qualquer estilo que a gente vista. Isso é o que eu acredito. Por isso eu falo pra vocês, eu não sou consultora de imagem, e você pode ter certeza que se um dia eu fizer um curso de formação, é pra eu criar o meu método. Porque tem um monte de coisa que tá aí, que pra mim já é ultrapassado do ultrapassado do ultrapassado, né? Não adianta você estar grifada do pé à cabeça e ser uma pessoa grosseira, não saber segurar a produção pra andar com um salto dessa altura. O que adianta? Tem elegância naquilo ali? Não. Não sabe falar, não sabe gesticular, não tem postura. Tudo isso eu abordo com vocês no oratório de performance, porque tem muito empreendedor que fala pra mim assim, eu quero fazer vídeo, mas eu não sei onde eu enfiar a mão, né? Eu fico fazendo assim o tempo todo, é descoordenado. Tudo isso faz parte de um visual elegante. Não é só a roupa, tá? Então vamos conversar sobre verão aqui. O que é que eu pontuei pra gente analisar? Tira da sua cabeça esse conteúdo que eu sei que tem muita gente que tem vídeo no YouTube, inclusive gente grande que tem canal aqui no YouTube, que trabalha com consultoria de imagem em cidades no sul, em lugares que não fazem 40 graus na sombra durante o verão. Então essas pessoas insistem em falar o quê? De terceira peça. Insistem em falar de camisa que vem até aqui. Gente, quem trabalha no centro do Rio de Janeiro não aguenta isso não. Cidade do Nordeste subir e descer Salvador não aguenta isso não. Isso assim é completamente fora da realidade. Então o que eu trouxe pra vocês são dicas possíveis reais. Pra verão, verão. Não é aquele verão ameno de 20 e poucos graus que tá todo mundo reclamando que tá fazendo calor. Eu tô falando dos verão de 40 graus na sombra, tá? Não tem saída, não tem mágica. Verão é uma estação que pede da gente mais praticidade pra vestir e vai pedir sim menos camada de roupa. E isso não tem a ver apenas com a estética. Verdades precisam ser ditas, tá bom? O pessoal que trabalha com elegância fica arrancando cabelo quando eu falo isso. Mas é verdade. É questão de sobrevivência. Você não quer ter uma insolação? Você não quer desmaiar? Não dá pra você ficar entupindo o teu corpo de coisa. A gente tá falando de calor. É mais do que a estética. É você conseguir passar um dia inteiro sem desmaiar. Sem a pressão despencar, tá? Então tira da tua cabeça que você tem que estar com três camadas para fazer o visual. Não tem nada de três camadas. Você pode estar com um vestido muitíssimo bem vestida. Muitíssimo bem vestido com uma camisa, com a sua calça, com a sua bermuda. Se a gente tá falando de menos peças para conseguir suportar altas temperaturas, como a gente consegue compensar isso? Primeiro de tudo, com tecido. Tecido nobre, tecido de qualidade. Uma peça que é feita em seda, uma peça que é feita em linho, uma peça que às vezes é produzida numa cambraia de linho, numa viscose, num algodão bom, sempre vai superar uma peça que é feita num tecido de qualidade inferior. E ela também compensa o quê? A imponência daquela roupa. Porque uma peça feita com tecido nobre tende a ter um corte melhor. Porque são tecidos que custam mais caro desde o começo da produção. Eles custam mais caro para serem produzidos. O rolo deles custa mais caro para chegar para o varejista. E o varejista automaticamente repassa esse valor percebido mais caro no preço final das peças. Então não dá para você fazer uma camisa, uma camiseta, uma regata de seda e ter um corte ruim. É prejuízo. Prejuízo de roupa, prejuízo de aviamento, prejuízo de mão de obra. É tudo ruim. Então não dá, tá? Então naturalmente, quando você diminui a quantidade de camadas, você compensa na qualidade dos materiais que você usa. Tecidos nobres, portanto. Um algodão de excelente procedência. Viscose, linho, a seda também, que faz um visual hiper sofisticado e hiper elegante. A terceira dica, pega carona na segunda. Que é com relação à forma das roupas. Talvez você trabalhe num lugar ou você não se sinta confortável ou não goste de usar a alcinha. Nem a regata. Você prefira alguma coisa que tenha mais cobertura aqui. Mas a pele, a mostra no verão, gente, não é gafe de forma alguma. Principalmente para cidades que são muito quentes. A gente está em 2024. Pelo amor de Deus. Para de passar sofrimento, sabe? Só para bancar uma estética. Isso nem cabe mais na cabeça da gente. Junta a tua elegância no tecido que você está vestindo, né? A gente vai falar de outros tópicos aqui. Com o seu gesto, com a sua postura. Com a sua gentileza com as pessoas. Com o semblante da sua face. Uma pessoa que caminha assim, ela transmite muito mais elegância do que uma pessoa que anda assim. Anda assim. Tá bom? E isso também está representado na comunicação imagética que a gente transmite. Próximo passo é com relação ao volume dessas peças. Pensa o seguinte. Essa minha blusa aqui é um algodão, tá? Mas é um algodão simples. Acho que eu comprei até na C&A. Ela é a chamada muscle tee. Só que ela não tem a ombreira. Ela só tem o efeito da manga aqui. Ela tem uma cava mais funda. E ela tem esse detalhe para cá para compor. Tem gente que não gosta de mostrar esse pedacinho da axila, né? Fala, ai, fica aquele hamburguinho aqui. Eu não gosto de mostrar e tal. Então, eu comprei porque eu achei isso aqui legal. E a minha ideia era até ver se eu colocava uma ombreira por dentro. Não coloquei até hoje. O provisório que virou definitivo. Mas pensa o seguinte. Peças que não sejam de malha, que tenham zero elastano, quando você veste, elas aderem ao teu corpo e aquilo ali. Elas não entregam mais do que você já está sentindo quando você veste. Então, automaticamente, se eu estou falando de temperaturas muito altas, dias mais quentes, eu vou transpirar mais. Eu tendo a inchar. Porque tem muita gente, principalmente mulheres, que passam por retenção hídrica. Elas passam por retenção de líquido nas temperaturas mais altas. Então, é normal que muita coisa que você vista, você sinta que está apertado, que não está deixando você confortável. Como acontece quando você está no inverno, por exemplo. Ou no outono, tá? Por quê? Não é porque engorda, é porque incha. Então, se você tem sua blusa de seda, se você tem sua blusa de linho, escolha peças que tenham uma folguinha para você. Para você conseguir se mexer e não ficar com aquela sensação de... Sabe? Porque a seda, inclusive, se ela está muito justa na gente, a gente esquece, faz um movimento mais brusco, pode rasgar. Porque é um tecido extremamente delicado, tá? Então, isso também é importante ser considerado. Cris, eu gosto de roupa justa, o meu estilo é esse. Possivelmente, você tem opções além desses tecidos nobres que eu falei para você. Adapte do jeito que você se sentir confortável, tá bom? Porque um tubo pode ser produzido com muitos tecidos. Não apenas uma lycra, não apenas um jersey. Muito tubo feito de outros tecidos. Linho é um deles. Algodão é outro tecido. Viscose. Você tem um monte de tecido que você consegue compor. Bom forro dá uma estrutura melhor para a parte de fora. Se o tecido for mais, como a gente chama no popular, molinho. Tudo isso já tem vídeo aqui no canal, gente. Que é alfaiataria, como é que a gente identifica. Qualidade de blazer, elegante e elegância. Já tem vídeo disso tudo aqui no canal. Tudo vai ficar aqui embaixo para vocês. Outra dica que eu coloquei aqui é a questão da padronagem. Nós temos uma cultura, isso vem de séculos, de identificação, de padronagem lisa, significar uma sofisticação diferente da padronagem das estampas, tá bom? Então, quem inventou isso? Mas há muito, 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 muito tempo da corte, a gente já vem mantendo esse hábito, separando plebe de nobre, tá bom? Então, dependendo do lugar em que você mora, pode ser que essa cultura permaneça mais forte ou não. Eu repito para vocês, tudo isso é questionável. E eu questiono muito essas regras muito antigas. Porque eu acho que para o momento que a gente vive, tem coisa que já está completamente caída, não faz o menor sentido existir. Outras, a gente segue porque são protocolares, não é? Você não consegue entrar num fórum de qualquer jeito que você queira, tá bom? Advogados, a gente espera que tenham uma postura. A gente entra numa outra esfera da comunicação imagética. Com lisa, passa uma comunicação imagética de sofisticação mais clean, mais sofisticada. Por quê? Porque ela tem menos informação. E dependendo das estampas, se eu estou falando de poá, se eu estou falando de listra, se eu estou falando de xadrez, se eu estou falando de florais e tipos de floral, mix de cores, eu levo o meu look para um look mais descontraído ou mais sofisticado. Por isso que as peças que têm cores lisas, ou no máximo duas cores, numa listra, num poá, num xadrez, tendem a levantar o efeito perceptível daquela composição final. Só isso banca a minha elegância? Não. Porque complementos, acessórios, ausência ou presença de cores na minha face, o que eu levo no meu cabelo, como este cabelo está penteado, ou como a minha cabeça se apresenta, porque eu posso ser careca. Se eu tenho acessórios, qual é a cor desses acessórios? Tudo isso junto faz uma composição. Às vezes eu vejo pessoas que se preocupam muito em colocar dourado, porque o dourado tem essa ilusão histórica de ser associado à nobreza por conta do ouro, não é? Então a gente associa, mesmo que seja uma biju, mesmo que seja um banho, um mais simples, a gente associa o dourado a uma sofisticação que o prata não chega. Mas a gente tem o ouro branco, por exemplo. E aí? A gente tem o ouro envelhecido, a gente já tem hoje muito trabalho magnífico em ouro rosê. Percebe? Então assim, as regras começam a receber tantas variações em função de tecnologia e de tudo que está indo para frente, que a gente precisa reconsiderar isso também. Mas ainda existe no imaginário da maioria essa sensação de que o dourado traz uma imponência mais nobre do que os banhos prateados, independente de ser biju, semi-joia ou joia. Então quando você escolhe o teu look e junto desse look você coloca uma peça dourada, por exemplo, automaticamente o olho de quem está te vendo, e até o nosso mesmo, né? Quando a gente se olha no espelho, o olho da gente ver aquilo de uma forma diferente do que se eu tivesse sem nada, ou se eu tivesse, por exemplo, com um acrílico, uma resina, que são peças maravilhosas, às vezes custam até mais caro, trabalhos manuais de resina são caríssimos, não é? Porque são feitos à mão. Mas a percepção de visual, pelo fato da história e de costumes e de nós crescermos com isso tão latente, traz para a gente a sensação do dourado realmente trazer uma sofisticação maior. Então os acessórios compensam muito também essa questão da sofisticação, da elegância para o look. Falando de peças especificamente, do quanto a gente cobre o nosso corpo. Se você escolhe suas peças considerando o tecido, você já está meio caminho à frente, tá? Se não dá para fazer investimento e você não tem no seu armário tecidos nobres, procure ter peças com bom caimento, com bom corte, independente do tecido que for. O poliéster que tanta gente demoniza, e eu às vezes brinco com vocês, para mim rende muito no meu armário. Porque eu gosto de estampa, eu uso liso, mas eu também uso bastante estampa. E tem determinadas estampas que na hora de você pintar, de você pintar o tecido nas máquinas, um tecido que tem a base de poliéster, recebe muito melhor essa pintura do que outros tecidos. Então, é muito relativo essa história do que é bom e do que não é. E além disso, o corte, a prensa, né? Se você vai fazer um drapeado naquela roupa, se aquela roupa vai ficar lisa, o tipo de aviamento, de finalização que você coloca ali, tudo isso faz muita diferença para a sua roupa te carregar com uma esfera de elegância, ou derrubar o teu look, tá? Então, o primeiro passo é sempre você considerar tecido. Do tecido, você desmembra para todo o resto. E aí, as formas, se é um vestido, se é uma saia, se é uma regata, se é algo de alcinha, se é uma camisa, se você vai usar uma bermuda, tem composições muito interessantes. Nesse aspecto do liso e das estampas que eu mencionei, um truque muito usado é você trazer o liso para a parte mais próxima do seu rosto, porque é onde a gente estabelece o contato visual, tá? Então, eu posso estar aqui com uma saia de zebra, por exemplo, mas você está vendo que eu estou vestindo marrom na parte de cima, dourado aqui e uma maquiagem neutra. Então, eu passo para você uma comunicação diferente do que se eu tivesse com uma blusa super estampada e completamente floral, como eu apareço em outros vídeos, por exemplo, tá bom? Eu coloquei esse tom de marrom aqui para ajudar a nossa comunicação a fluir melhor, visto que a temática de hoje seria falar de como eu me mantenho elegante no verão, tá bom? Então, primeiro de tudo, escolha bons tecidos, atenção nos cortes dessas peças, não se preocupa com essa história de terceira peça, pelo amor de Deus, primeiro de tudo, o teu conforto, o teu bem-estar, a tua saúde mental e o teu conforto de se olhar no espelho e se sentir confortável, isso é o principal, tá? Não tenho grana, não tenho hábito, não tenho armário com tecidos nobres, cores lisas ajudam a subir essa intenção se você quer fazer um look mais elegante para um dia mais quente, tá bom? Isso também é questionável, mas é alguma coisa que já é padronizada para os nossos conceitos de ocidente, para os nossos conceitos de cultura. Os lisos tendem a ser mais sofisticados e a serem vistos de uma forma mais sofisticada do que as estampas em quase todos os casos. A não ser que seja uma estampa grifada, como é o caso de Chanel, como é o caso de Gucci, como é o caso de Versace. Via de regra, o liso sempre vai ter predominância nessa percepção visual de elegância. Metais dourados. Falando de formas, tipos de vestidos mais amplos, inclusive tem vídeo aqui sobre o Breezy Dress, acho que de dois ou três anos atrás, né? Que ele realmente tem aquele corte que desce como se fosse um trapézio longo, compridão. Alguns têm um apelo mais funcional de bolsos na frente. A gente vê muito essa construção em linho, mas esse tipo de vestido compõe um visual interessante para o verão, dependendo da situação que você está. Quem tem que trabalhar com blazer, quem tem que trabalhar de uma forma mais montada, não tem muita escapatória. Não tem, assim, não dá para inventar. O máximo que você vai conseguir fazer, você vai de blazer para o escritório ou para o fórum e com uma regata de seda por baixo, por exemplo, ou uma blusinha de seda, né? Vai sair para o almoço, deixa o casaco no escritório, sai para almoçar sem o casaco. É o que dá para fazer, tá? Pantalonas são uma parte de baixo muito interessante. Tem a ela botão, aquele cós com passante mais estruturado, que é o corte de alfaiataria, ou a barra de cós de elástico também, atrás, por exemplo. E a perna mais larga da pantalona também ajuda a gente a respirar mais. E falando de cores, quando a gente fala de cores neutras, né, que eu citei para vocês, a gente está falando de branco, a gente está falando de off-white, a gente está falando desse amarelo, manteiga, que já rolou vídeo aqui no canal com ele também, que é uma cor clara, é maravilhosa. Os veges mais claros, como a palha, até um camelo, os tons de rosa mais claros também, cores claras tendem a nos dar um conforto maior para dias mais quentes. Se você tem bastante volume de quadril, de bumbum, de perna, não fica muito confortável em jogar cor clara para baixo, traga para cima, o que inclusive vai te ajudar, né? Essa parte nossa aqui é a parte que sempre gera o contato visual primeiro, como eu já falei para vocês. Então, se você joga essa cor mais clara para cima e deixa a escura para baixo, você vai ter uma sensação térmica mais agradável do que se você jogar a cor escura para cima. Agora, é um tecido super nobre, tua pele respira mega bem e você gosta de usar cor escura. Sucesso, vai que vai. Mesma coisa vale para o poliéster, mesma coisa vale para as estampas, não é? No final da fritada, a gente tem que se sentir bem, a gente tem que se sentir confortável, tá? Existem situações protocolares que a gente vai ali no protocolo porque tem que ir no protocolo, não adianta dar murro em ponta de faca. Mas, quando a gente está falando de situações do cotidiano, hoje a gente já tem muita opção para manter conforto, para manter bem-estar e eu acho que, sobretudo, aquela segurança em relação ao nosso poder pessoal. Não é uma verdade que eu vou do meu jeito, quem quiser que aceite. Não é bem assim, dependendo da intenção da tua ida, dependendo de para onde você está indo. A comunicação imagética tem uma força muito grande, ela quebra barreiras, ela facilita muito o acesso para uma série de coisas que a gente precisa fazer, tá? Agora, sozinha, ela não sustenta nada. E é aí que entra a questão do teu conforto, é aí que entra a questão de você estar se sentindo bem com o que você está vestindo. Espero que esse vídeo te ajude, se você tiver dúvidas, deixa aqui embaixo, que a gente faz outros conteúdos sobre as temáticas. Quem deixou para dar o like no final do vídeo, nada mais justo, quis assistir o conteúdo primeiro, avalia aqui que muito me ajuda. Compartilha esse vídeo com aquela tua amiga que está passando calor à toa, porque o site da Cris tem informação para caramba, tá? A gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau.